Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Robson e eu sou do Pomar na Laje e eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando como cultivar e também, assim, eu estou aprendendo como cultivar na semente. Eu estou passando para você, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo. E hoje vai ser a melancia comum, que é a melancia clarredonda que a gente encontra no supermercado, que é com semente, porque tem vários tipos de semente, aliás, vários tipos de melancia. Então, vamos lá. Basicamente, essa semente aqui eu não comprei no saquinho, eu peguei do próprio fruto, que fica bem mais fácil, até porque eu acho que não tem da semente comum, que se vende no supermercado. Mas, o interessante é que a germinação dela é bem parecida com a outra lá. Em torno de 120 dias você está colhendo fruto e de 7 a 10 dias você está vendo a germinação por semente. Como de costume, eu gosto sempre de dar uma hidratada na semente. Você vai escolher o vaso ou o pote ou a sementeira conforme o seu gosto. É interessante que ela tenha sempre furo. Eu vou utilizar aqui o húmus de mioca. Ele aqui está um pouquinho seco, mas eu vou re-hidratar ele novamente. E que você possa preencher por completo. Eu estou utilizando esse potezinho de 300ml, porque eu vou demorar para fazer o transplante dele, até eu escolher um local definitivo. Eu vou tirar esses torrões aqui, que eu quero ele sem esses torrões. Aqui tem praticamente 2 cm, daqui para cima, que é a profundidade ideal para se deixar a semente de melancia. Agora eu vou despejar aqui. Ao mesmo tempo já está hidratando a terra. E deixar solta, 3 sementes. Pronto, ela já caiu. Aqui eu vou completar com uns 2 cm é o suficiente. É importante sempre regar. Deixar o húmus aqui nunca encharcado, para que você tenha sucesso na sua germinação. Eu já germinei alguns, mas como eu resolvi fazer essa série de vídeo, eu vou mostrar com essa aqui. Eu coloquei a melancia comum e a data. Daqui aproximadamente 1 semana, você estará vendo o resultado dessa germinação. Se aconteceu ou não a germinação. Por isso que eu estou fazendo passo a passo. Eu não estou mostrando tudo de uma vez. Se você gostou, se assistiu até aqui, é porque com certeza gostou. Então dá um joinha, e se inscreve aí no canal, para não perder os próximos vídeos. E também, se você não gostou, você dá um dislike, e coloca aí embaixo no comentário por que você não gostou. Porque aí me ajuda a fazer vídeo melhores. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui.